O André é visitante e veio prestigiar o aniversário de Quari depois de dois anos sem acontecer. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu sempre morei, passei minha parte da vida aqui, uma grande parte. Depois de praticamente dois anos com a ausência de um festival maravilhoso como esse, tá sendo muito prazeroso mesmo, gratificante, vivenciar tudo isso de novo, entendeu? Na noite desta segunda-feira, foi comemorado o aniversário de 90 anos de Quari. Uma festa foi realizada no Centro Cultural do município, que reuniu bandas locais, além do grande público que se fez presente. A mensagem é a mensagem de gratidão, gratidão de por tudo o que Quari é, por tudo o que Quari se transformou e pelo povo de Quari. Hoje eu estou como prefeito e me sinto muito feliz de estar participando desse momento de 90 anos. O Paulo é quariense e vai tocar pela primeira vez no aniversário da cidade. É muito importante a valorização dos artistas locais, mostrar para o povo a prata da casa, então isso é muito bom. Eu espero que todo mundo goste, todo mundo se divirta, está numa boa e a gente possa aproveitar essa festa que está muito bonita. Em 2022, a Rainha dos Solimões completa 90 anos de história. E essa é a primeira festa de aniversário depois do recesso de dois anos de pandemia. Por isso, a grande expectativa. Cara, sempre é uma satisfação estar aqui na nossa cidade, né? Eu comemorar 90 anos de Quari, nós que somos músicos locais aqui e é sempre um prazer eu tocar aqui no Centro Cultural, numa terra dessa maravilhosa. E eu desejo em Quari, assim, as coisas melhores que existem aqui no mundo, entendeu? O William é vendedor de bebidas e aproveitou para lucrar. Foi até legal a primeira festa agora, né? Esperamos que seja tudo de bom, dê lucro para todo mundo, porque é uma coisa que traz benefício para o povo, né? Que ajuda muito. No local, também teve o desfile do Mister e Miss da cidade e a apresentação de atletas locais que vão participar de um evento de luta gratuito no município. À meia-noite, os parabéns e uma queima de fogos aconteceram para celebrar o aniversário de Quari. Tchau! Tchau! Tchau!